O que é o Mundo da Fantasia? Se você tá mesmo interessado em saber, tudo bem. Eu não quero viver do jeito que ele vive. Do mesmo jeito que você não é um exemplo de vida pra mim, eu também não quero viver do jeito que você vive. Eu não sou o sujeito mais surtudo do mundo em matéria de pai e mãe, mas o meu pai, ele tem uma vantagem enorme sobre você. Ele não fica tentando me convencer que o jeito dele viver é melhor. Ele me deixa livre pra escolher o meu caminho. Ele não enche o meu saco. Deu pra entender tudo?